E aí, 2P do Dendê, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, pô E aí, DJ Escová Tranquilidade, Complexo da Maré, manda três fortes abraços pro Complexo Jacari Alô Amarelinho, Palapaz, alô Pedreira, LG Quitanda Alô Murquício, Vila Aliança, Coreia Os amigos de Lucas, da Alta Alô Serrinho, alô Dendê, alô São Carlos, alô Caju Alô Macaco, três fortão pros amigos da Baixada São Leopoldo, Gogó, Guaxa Tudo certo, permanece O Jacari, gestão inteligente, liberdade pro paizão Faz o três, o Tieta diferente Levando o crime do jeito que ele ensinou Com respeito e transparência e cuidando do nosso morador No dia a dia, tamo aí na atividade Quer ideia, tem ideia, mas tem bala pra quem vim de maldade De G3zão, AK e parafal, o Thier puxando a tropa E do lado, DG3zão, AK e parafal, o Thier puxando a tropa E do lado, o Manu, tem o Ruido, o PP e o Soldado Tudo trade ponta a ponta, a Cari, condomínio fechado O Materazzi, Charity, Menorrec Paqueando com o Chechel, com o ED e também o R.I.F Vem o Sapin, Ramírez e o Maia, Riquel, Viderb e o Don Pronto pra qualquer parada, só cria puro Lada a lado com o patrão, defendendo a favela Que é raiz da nossa facção É o AK, vive e deixa viver, gestão inteligente Tropa do Manu, Thier É o AK, vive e deixa viver, gestão inteligente Tropa do Manu, Thier É o AK, vive e deixa viver, gestão inteligente Tropa do Manu, Thier É o AK, vive e deixa viver, gestão inteligente É ele mesmo, o máximo respeito, o melhor E aí 2P do D&D, não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra Não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra Não é carnaval, mas o bloco tá na pista, porra